Bom dia pessoal, bom dia GPS10, tudo bem? Olha só, ontem eu tava dando uma olhadinha e me mandaram um link do Globosport.com, texto do Fred Sabino, colega Fred Sabino, lembrando que no dia 20, domingo então né, agora domingo, fez 25 anos do primeiro teste que Ayrton Senna fez com a Williams, não estouriu em Portugal. Puxa vida, 25 anos, confesso que era uma data que eu não tinha anotado na agenda como possível efeméride para esses primeiros meses de 2019, mas é verdade, 25 anos de um dia importante, de uma semana importante, porque a expectativa do torcedor brasileiro com a ida do Senna para a Williams era enorme, enorme. O Senna havia sido campeão pela última vez em 1991, em 92 e 93 a Williams foi um carro imbatível né, campeão do mundo com Nigel Mansell em 92, já na altura do grande prêmio da Hungria, o Mansell foi campeão, em 93 com o Prost em Portugal. E durante esses dois anos, 92 e 93, tudo que se falava no mundo da Fórmula 1 era quando que o Senna vai correr a Williams. E por que isso? Porque em 92 ele mesmo decretou que era impossível ganhar da Williams, que achava que aquele era um carro do outro planeta. E em 93, o Senna passou o ano inteiro praticamente, aliás na virada de 92 para 93 já, passou o tempo inteiro trabalhando para conseguir ir para Williams. Tanto que em 93 ele disputou o campeonato pela McLaren, ele começou o campeonato sem contrato, porque ele até o último minuto quis ir para Williams, tentou ir para Williams, se ofereceu para correr de graça para Williams, porque o Senna costumava dizer, costumo dizer até hoje, era um cara que tinha muita pressa para ganhar, não tinha muita paciência para abraçar projetos que pudessem se concretizar dali a 3, 4, 5 temporadas, sei lá. Até porque não era nenhum garoto né, o Senna começou tarde na Fórmula 1 com 24 anos, naquela época não era tão tarde assim, mas as carreiras não eram tão longevas quanto se tornaram. A gente vê hoje o Raikkonen correndo ainda, o Schumacher correu até bastante tarde, o Fernando Alonso, o Senna já tinha 33 para 34 anos quando ele chegou na Williams e queria de qualquer maneira voltar a ser campeão e ele não via nenhuma condição de ser campeão se não estivesse na Williams naquele momento né. Como eu disse, foi campeão em 91, 92, 93, o Williams deu aquele salto inacreditável de qualidade, com carros tecnologicamente falando, muito avançados, especialmente no tocante a questão da suspensão ativa, tá ok? E o Senna não tinha isso, não tinha esse mesmo equipamento. Bom, enfim, resumindo, fez, 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 que fez, que foi para a Williams. Conseguiu ir para a Williams em 1994, mas aí a FIA resolveu mudar o regulamento radicalmente e resolveu banir da Fórmula 1. Muitos dos dispositivos eletrônicos, e eu vou usar uma palavra que ninguém mais usa, mas naquela época a gente usava, computadorizados, que outras equipes não tinham. A Williams tinha, isso tudo muito desenvolvido, além de ter um carro espetacular e um motor fenomenal, motor Renault. Carro espetacular feito pelo Adrian Newey para usar aqueles equipamentos. Só que em 94 aquilo tudo foi banido. E aí a Williams teve que sair, teve que sair praticamente do zero para fazer o FW16, o carro da temporada 94. No dia 20 de janeiro de 94, 25 anos atrás, o Senna fez o seu primeiro teste para valer com um carro híbrido, era um carro do ano anterior, sem toda aquela parafernália eletrônica e também um pouco mais adaptado ao tamanho, até ao tamanho do Senna, que era muito maior do que o Prost, um piloto titular que havia sido campeão em 93. Dos dois dias anteriores, ou em um dia anterior talvez, o Senna chegou a guiar o carro, mas foi apenas para fazer fotos, para fazer todo o material promocional do lançamento da equipe para aquele ano, da apresentação do Senna e do seu companheiro de equipe novo, o Damon Hill e tudo mais. O Senna passou a ser patrocinado, a Williams, na verdade, a equipe passou a ser patrocinada por uma outra marca de cigarros, a gente tinha acostumado a ver o Senna durante anos, desde 88, de vermelho e branco, malboro, aquela coisa toda. E a patrocinadora da Williams era a Hotmans, também uma marca que estava entrando na Williams naquele ano. Em 93, o patrocinador mais forte era o cigarro Camel, o carro era amarelo e azul e tudo mais. Eu lembro, todo mundo que estava naquela época se lembra desses detalhes. E aí eu fui para Portugal para cobrir esse teste, porque, como eu disse, a expectativa, mesmo com o fim da eletrônica, a expectativa era de que o Senna, na Williams, sem o Prost correndo, se aposentou, com o Mansell na Fórmula Indy, com ninguém para rivalizar com ele, ninguém da velha guarda, digamos assim, Piquet já tinha parado, que o Senna ia ganhar todas as corridas do ano. Ah, claro, mas tinha o Schumacher, é verdade, tinha o Schumacher. O Schumacher era um piloto jovem, estava entrando, iria entrar na sua terceira temporada, né? Ele correu em 91, uma parte do campeonato, aí seguia a sua terceira temporada inteira, em 92 e 93 ele correu. Já era um emergente, é claro, uma figura em quem todo mundo apostava que o Mauro ia ser campeão do mundo. Mas, pô, Senna na Williams, sem Prost, sem Mansell, sem Piquet, sem ninguém, vai ganhar as 16 corridas do ano. Um grande contingente de jornalistas se deslocou para Portugal para acompanhar aquele teste e eu fui pela Folha de São Paulo e fui também, aproveitei o ensejo para fazer um primeiro trabalho lá para a Rádio Jovem Pan, o que acabou me levando a ser contratado pela Jovem Pan também. Do que me lembro daqueles dias lá em Portugal? Primeiro um frio danado, inverno, né? Mas, dava para andar, claro, Portugal e Espanha sempre foram países utilizados no inverno europeu para testes de Fórmula 1, por conta do clima, é menos rigoroso o inverno lá do que em outros países. Lembro muito do frio, claro, lembro de toda a quantidade de gente e tudo mais, e lembro muito das primeiras impressões ruins que o Senna teve do carro da Williams. Isso é uma coisa que é meio que um clássico do meu anedotário, não anedotário, mas enfim, um clássico da minha trajetória, das histórias que eu costumo contar quando falo da Fórmula 1, foi o momento em que ele saiu do carro, depois de dar algumas voltas, e eu estava dentro do box da Williams, naquela época podia fazer, a gente se ajeitava do jeito que dava, né? Não lembro nem se a sala de imprensa do historio estava funcionando, acho que não, não tenho certeza, o bolsitava era meio precário o negócio, não existia internet, é bom que se lembre disso, e eu estava lá abrigado do vento dentro do box da Williams, quando ele saiu, deu umas voltas e tal, depois da primeira bateria de voltas ele voltou para o box, aquela coisa, entra, sai, entra, sai, conversa aqui, conversa ali e tal, e na hora que ele parou, desceu do carro, eu estava lá, agasalhado, de Japona, e aí eu falei, e aí? Aí ele olhou para mim e falou assim, puta que pariu, bem na minha vez cagaram no carro, foi a primeira frase que o Senna disse, em tom informal, é claro, não era uma entrevista, foi apenas um comentário que ele fez com uma pessoa que ele conhecia, que era eu no caso, e depois que a gente, todos os jornalistas brasileiros foram conversar com ele, com todas as dificuldades, de como o carro tinha ficado difícil de dirigir, de pilotar, sem suspensão ativa, o carro que tinha nascido para ter suspensão ativa, e naquele carro, naquele híbrido, não tinha, era muito complicado, não tinha controle de tração, uma volta era diferente da outra, a única coisa que ele elogiou muito, o Senna elogiou muito, foi o motor Renault, que realmente era um foguete, né? Era um canhão. E ele previa as grandes dificuldades que teria para tornar aquele carro um carro vencedor, enfim, para se adaptar também à equipe, depois de seis anos de McLaren, né? Um pessoal todo novo, é verdade que alguma turma da Renault ele já conhecia na época da Lotus, mas enfim, a Williams era uma outra organização, enfim, era tudo novo, tudo zero, mas o que mais me preocupava mesmo era a história do carro ser um carro difícil, um cavalo chucro mesmo, para guiar com aquele motorzão e sem aqueles controles eletrônicos todos, que facilitavam muito a vida do piloto. Uma outra curiosidade sobre isso foi que eu, alguns anos depois, muitos, alguns muitos anos depois, eu mexendo em umas coisas antigas minhas e tal, arrumando mudanças, essa coisa toda, eu encontrei um gravador, um gravadorzinho pequeno, não tem nada aqui do mesmo tamanho, ah não, tem sim, quer ver? Filho, faz o favor para mim, meu filho está aqui, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma micro cassete, a gente gravava as coisas em fita cassete, os gravadores, as entrevistas, e eu tinha um gravadorzinho pequeno da marca Canon, fantástico, que eu comprei, parênteses, eu comprei para entrevistar o Serguei Búbica, o maior saltador com vara da história, né, ucraniano, que estava no Brasil, acho que no ano anterior, no 93, veio participar do meeting de atletismo em São Paulo, e era a grande atração do negócio, aí eu descobri que ele estava jogando tênis no Itaim, sei lá onde, alguém me bateu, eu fui lá, vou entrevistar esse cara, porque ninguém conseguia falar com ele, e aí eu cheguei, ele estava lá mesmo, aí eu peguei o carro, saí correndo, fui no Mapping Itaim, que hoje é um supermercado extra, ou extra, como dizia no Rio, e comprei aquele gravador, paguei uma grana, porque eu tinha que gravar o cara, né, óbvio, aí eu fui com esse gravadorzinho, gravei o Búbica, foi muito legal, o Serguei Búbica, eu até hoje era um dos grandes atletas da história do atletismo mundial, né, bom, enfim, era o que eu usava para gravar, e naqueles dias lá em Portugal, eu usei esse gravadorzinho, né, para gravar as entrevistas do Senna, que não eram entrevistas de rádio, eram entrevistas para jornal, a gente sentava na mesa, eu punho o gravador e ficava gravando, a cena tinha isso, a gente precisava perguntar palavra por palavra, o cara ia cheio da recada e tal. Aí, muitos anos depois, acho que foi em 2010, 2011, agora, eu encontrei na mudança esse gravador, que eu julgava desaparecido, né, eu falei, nossa, olá gravador, tudo bem, como vai você? Eu dei o play, eu não vi nem se tinha pilha no diabo do gravador, Olha, vocês acreditem ou não, mas funcionou e a fitinha, que era igualzinha a essa, começou a girar, e estava exatamente gravada nessa fitinha, estavam gravadas as entrevistas daqueles dias de 94, lá em Portugal. Então, tem a entrevista dele falando do carro, eu já coloquei isso no ar algumas vezes, em alguns programas, pela internet mesmo, algum trecho ou outro que eu devo ter feito a transcrição, devo ter transcrito e tudo mais, muita gente pede para eu digitalizar isso, não, digitaliza, isso é inédito e tal, para ser honesto, não tenho muita paciência, muito saco para fazer isso. Depois, outro, é um material meu, enfim, está lá, não é nenhum tesouro da humanidade, mas é interessante ouvir o que ele diz, e sobretudo é interessante ouvir o que ele diz em AIDA, porque tem as entrevistas do Grande Prêmio do Japão, também, no Grande Prêmio do Pacífico, que foi a corrida anterior à Imola, a corrida do acidente que ele morreu, tem entrevistas gravadas em Imola, tem uma entrevista gravada em Imola, salvo engano, na quinta-feira, quando ele dava uma entrevista, pré-treinos, aí na sexta já foi uma confusão, por causa do acidente do Rubinho, no sábado ele não deu entrevista, porque morreu o Ratsenberg e no domingo aconteceu tudo aquilo. Então, são muito interessantes as declarações do... Ô filho, desliga esse negócio aí. São muito interessantes as entrevistas do Senna sobre o carro da Williams, sobre as primeiras impressões que ele teve da Williams, da equipe, do carro, dos testes e tudo mais, e isso tudo está fazendo 25 anos e eu tenho essa fita gravada. Eu prometo para vocês que quando eu for a São Paulo a próxima vez, eu vou pegar esse gravadorzinho, vou trazer aqui para o Rio e vou tocar aqui para vocês escutarem. Vai ser ótimo, vai ser um GPS10, eu boto o gravador aqui, fico olhando para vocês e fica o Senna falando. Acho que é melhor do que eu ficar contando história antiga. Eu lembro muito bem disso, sobretudo a decepção, é mais frustração dele no primeiro teste com um carro que ele sabia, que ele esperava que fosse um troço do outro mundo, mas que sem aquela coisa, um monte de coisa eletrônica, não era um troço do outro mundo, só era um grande carro. Tanto era um grande carro que, apesar da morte do Senna, a Williams lutou pelo título de pilotos até o final, com o Damon Hill, até a última corrida, que acabou perdendo, o Hill acabou perdendo para o Schumacher, naquela já célebre batida do alemão no inglês, no grande prêmio da Austrália em Adelaide. Não fosse aquilo, o Hill poderia ter sido campeão e o Hill, claro, não dar um piloto. Que dá para comparar com o Ayrton Senna. Quer dizer, se o Damon Hill quase foi campeão com aquele carro, é bem possível que o Senna conquistasse aquele título de 94. Embora seja necessário dizer também que o Schumacher perdeu uma vitória no Tapetão em 94, na Bélgica, se não estou enganado. Ele foi suspenso de duas corridas e, enfim, ele não teve todas as corridas a seu dispor, porque foi um ano realmente muito tumultuado, aquele, para o Schumacher, inclusive, né? E ele acabou ganhando o campeonato, mas, como eu disse, a Williams se acertou ao longo do ano, a ponto de o Damon Hill, um piloto bom, mas, enfim, longe de ter o talento do Senna, ter disputado o título com o Schumacher até a última corrida, ponto a ponto, né? Mas isso já é outra história. Então, 25 anos se passaram, né? Senna acabou não podendo aproveitar aquilo que a Williams poderia lhe dar, não pôde realizar o seu sonho de ser campeão, de voltar a ser campeão depois do tricampeonato e a história acabou, infelizmente, no dia 1º de maio de 94, em Ímola, no Grande Prêmio de São Marinho. Um abraço para todo mundo e amanhã a gente está de volta com mais um GPS 10. Valeu, tchau, tchau. E aí E aí